EDC Caissara, galera, muito presente aqui, galera, muito obrigado. Vamos começar agora um bate-papo tranquilo, galera, se tiver dúvidas, vai eu colocando aqui que eu vou inserindo, vou pausando e vou colocando, beleza? Thaís, vamos trocar uma ideia aqui, primeiro, como é que você foi parar no Largadas e Peladas, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque assim, existem pessoas, você até já conhecia antes já, mais ou menos, já tinha visto ali no meio do mato, né, sempre fazendo curso, alguma coisa assim, só que como é que foi essa transposição do zero a cem quilômetros por hora? Como é que você foi parar lá no Largadas e Peladas? Conta um pouco esse início aí, essa doideira. Opa, então, o que acontece, eu já gosto de estar em contato com a natureza, pratico montanhismo, gosto de fazer travessia, acampar e sempre pensava, e se por acaso acontecer de me machucar ou de me perder, será que eu consigo me virar? Então, só que eu não sabia desses cursos de Bootcraft, na verdade eu nem sabia o que que era Bootcraft, só que eu sempre gostei também de assistir os programas do Descobre, então eu assistia, ficava imaginando, fazendo alguma coisa do tipo, até que teve um momento que eu comprei uma perdeneira, e fiquei lá, demorei um ano para fazer o meu primeiro fogo, e postei. Quando eu postei, a gente comecei a marcar os hashtags da vida, e aí comecei a entrar com algumas pessoas fazendo amizade comigo, uma delas foi a primeira pessoa, foi o Valdeni do Fogo Primitivo, meu primeiro tutor aí, e ele falou assim, que legal, já que você gosta dessas coisas, por que você não faz curso de Bootcraft? O que é isso? O que é Bootcraft? É um curso para aprender atividades mateiras, aprender a lidar na natureza e tudo mais. E aí ele me apresentou a Simone, do Valentes, e me apresentou o Humberto, foi quando eu comecei a fazer os cursos, foi no final de 2019, e aí eu me apaixonei, eu falei, nossa, tudo que eu queria aprender, então foi nessa época, é 2020, aí comecei em 2020 que eu comecei a aprender um pouquinho, comecei a gostar. Já era fã de Largados Pelados, já assistia há muito tempo, e aí quando teve a primeira temporada, eu me inscrevi, muita gente, por saber que eu gosto dessas coisas, começou até me mandar a mensagem, Thaís se inscreve, sua cara, nananã, só que eu não fui selecionada na primeira temporada, fiquei super triste e tal, só que como eu dei muito engajamento para o Discovery, porque eu pedia para todo mundo me marcar, hashtag Thaís, me marca no Discovery, nananã, entraram em contato comigo do Discovery e falaram, ó Thaís, você não foi selecionada dessa vez, já foi inclusive até gravado, treina mais corte, treina mais isso, aquilo, nananã, se de repente rolar uma segunda temporada, eu faço questão de avisar para você se inscrever. E aí quando foi aberto, o primeiro dia que abriram, eles entraram em contato comigo, olha, abriu, já entra, né, aí me mandaram o link lá para fazer, tipo, fazer a inscrição, mandar o vídeo e tal, e aí eu consegui entrar finalmente, mas assim, é um processo seletivo muito duradouro, mas foi assim, comecei desse jeito, meio que brincando, de uma maneira querendo aprender, pensando numa diversidade, que eu entrei nesse mundo aí do Bushcraft e da sobrevivência, e estou a cada vez querendo aprender mais, querendo me desafiar também, inclusive, um pouquinho mais. Bacana, bacana, Thaís, é realmente, esse início é engraçado, né, que aí você vê a galera, né, entrando, e aí mesmo a pessoa, e a gente estava até conversando isso antes de live, né, mesmo a pessoa tendo experiência, né, seja ela qual for, ah, caça, pesca, subvivência e tal, quando chega lá, parece que a ampuleta vira, né, tipo assim, peraí, não é bem tudo isso, não é bem assim, até numa das lives passadas eu cheguei a comentar que eu acho engraçado da primeira para a segunda, porque da primeira, perdão, da primeira tinha, era o Rio Verde, claro, límpido, cheio de peixinho, não sei o que, dadadadá, aí a segunda, o pessoal bebendo água da lama, tipo assim, eu imagino que a turma da segunda, da segunda leva, vou botar assim, na segunda temporada, falou assim, ah, tranquilo, pô, pescar, estou botando lá naquele lugar da Colômbia, lá, deve ser algo parecido, não deve mudar muito, aí chegou na segunda temporada, o que foi de briga, de estresse de casal, acho que rolou uns 15 divórcios ali, na verdade, teve essa expectativa que foi quebrada? Teve, porque assim, a gente recebe o mapa, né, no primeiro momento, o mapa, ele tinha um trechinho, no meu caso, um trechinho marrom e depois tinha um trecho que ficava mais largo, assim, do rio, em azul, eu pensava, a gente tem que tentar ir para o lado de lá, que o rio vai ficar mais transparente, e aí a gente andou, mas a gente andava, nossa senhora, andamos, andamos para lá, andamos para cá, e a gente não encontrava essa água que na nossa cabeça era uma água transparente, uma água limpinha, até que a gente entendeu que não, a água era aquela que tinha para beber, então assim, foi um baque, porque você falou, a gente espera que vai encontrar uma água clara, a gente espera que vai encontrar madeira, frutos, por exemplo, que nem assim, como eu faço essas coisas muito aqui na Mata Atlântica, eu falava, ah, Colômbia e Mata Atlântica deve ser meio parecido, falei, ah, vou encontrar uma caioba, vou encontrar um caité, alguma coisa, nada, falei, meu Deus do céu, não tem nada do que eu estou acostumada a ver, então começa a bater um desespero, e aí, assim, junto com fome, junto com privação de sono, o estresse, né, social também, de lidar com a opinião do outro, que às vezes não bate com a tua, tudo isso vai começando a te aflorar, né, então aí começam a vir umas briguinhas, mas a gente não teve nada tão extremo assim, mas é perrengue, é assim, é, se você assistindo acha que é difícil quando você está naquela situação, você fala, meu Deus do céu, é dez vezes pior, muita coisa a conversar. Mas você sentiu que os outros também tiveram um pouco dessa experiência, essa expectativa quebrada, sentiram que ia ter um ambientezinho um pouquinho melhor também? Eu achava que a gente ia ter, até porque, assim, a gente, nós brasileiros, a gente já não tem o hábito de caçar, não tem essa cultura da caça, tudo mais, então eu imaginei que, de repente, eles iam meio que facilitar, colocar a gente num lugar como o da primeira temporada, que foi um lugar bem mais, digamos, tranquilo, né, que tinha já oferta de peixe, de alguns bichos, de alguns frutos, enfim. E aí, quando a gente percebe que não, é aquilo, aí eu pensava, bom, é o que eu tenho pra hoje, é a água, de primeiro momento, a gente sabia do poço, a gente ia fazer um poço e beber água com barro, ainda bem que eu estou acostumada a beber água de qualquer lugar, então já fiquei mais tranquila, e eu pensava assim, se eu voltar com vermelho, depois toma vermelho, acabou, eu só não posso passar mal, né? Mas a gente deu sorte depois, acho que foi no terceiro dia, talvez, terceiro ou quarto dia, a gente encontrou uma água de nascente, então ficou um pouco melhor pra beber, porque esperar a água ferver, tomar água quente, porque você não quer tomar água geladinha, água, né, água suja, água com gosto de lama, de terra, é ruim, é ruim. Ô Thais, tu falou aí sobre o mapa, aqueles mapas lá, eles funcionam realmente, que eu vejo lá cheio de bichinho, parecendo o mapa da Peppa Pig. Parece um giz de cera, né, tipo, meu sobrinho fez o mapa. É, ainda adoro a aventura. Então, você sabe que, assim, depois, quando a gente acaba, né, terminou o desafio, a gente vai se reunindo, vai conversando, a gente começa a entender onde cada um tá, é um mapa bem primitivo, mas que dá uma noção, mais ou menos, do principal, um lago grande, um rio, algumas frutas possíveis que você pode encontrar, talvez alguns animais, mas mais ou menos pra direcionar onde cada um tá e o que tem. Mas dá pra ter uma noção, só que é claro, a gente não tem noção de distância, tanto que quando o dia que eu fui migrado do primeiro abrigo pro segundo, meu Deus, eu achava que era só duas montanhas de acordo com o mapa, meu Deus do céu, eu andava e falava, aí eu chegava no morro, a alta, assim, falava, acho que era assim agora, quando vira mais morro, não tinha fim, falava, não é possível. Falei, vocês estão de sacanagem comigo, eu ficava pensando, não é possível. Você dá uma olhada no mapa, fala, produção, eu não passei, não. Não, tem certeza que vai continuar aqui mesmo ou já passei? Tem hora que eu fazer assim. Pra mim ficar perdida e pelada, não, né? Eu pensei, eu pensei que eu tinha me perdido, porque assim, eles não dão dica, né? Então você meio que vai se guiando. Claro, se caso você se foge muito do contexto, do lugar, aí eles vão meio que direcionando. Mas, no geral, você tem que ir sozinho, entendeu? Graças a Deus, eu sou muito boa de localização, de orientação. Então eu tomava muito cuidado até pra não me perder. Em alguns trechos eu falava, não, não é o caminho certo. Eu olhava o mapa, media, olhava o sol, ficava vendo, parava, sentava um pouco. Aqui, eles mostram de uma maneira bem reduzida. Mas pra conseguir entender onde a gente tá, assim. Mas foi bem perrengue, é bem difícil de achar as coisas. Saís, eu tinha essa dúvida do mapa também. Eu não sei se você viu, eu não vou lembrar qual é a temporada do americano, que a dupla resolveu fazer uma busca. O rapaz foi tentar pegar peixe, alguma coisa, e a moça foi pra floresta. E ela sumiu? Vocês chegaram a ver essa coisa? Ah, eu assisti, eu assisto todos. Eu lembro. Esse eu não vi, não. Foi o Jake com a... Cara, eu fiquei desesperado com aquela moça. Falei, gente, se ela se machucou, aí tinha perigo de crocodilo. Falei, cara, essa garota foi... Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Tanto que isso aconteceu com o Levi, com o meu parceiro. Não mostrou, mas ele se perdeu. E teve um momento que tiveram que resgatar ele, porque ele não aparecia. E aí todo mundo fica preocupado. Mas, por sorte, na nossa região não tinha crocodilo, pelo menos, né? A chance era de felinos, que poderia ter naquela região, e cobras, né? Mas aí tiveram que resgatar ele, tadinho. Esse mapa aí é engraçado, que a pessoa pega... Deixa eu pegar um papel aqui. A pessoa pega o mapa e fala assim, então, se a gente chegar por aqui, porque aqui há um entrevê, vai assim, cara, onde é que ele tá lendo isso no mapa, cara? Onde que ele tá vendo isso no mapa, cara? Até ler a mão é mais fácil que ler aquele mapa ali. Não, porque você tá vendo aqui a probabilidade é altíssima de peixe. Aí tem um peixe desenhado, tipo... Ah, mas... Tem uns peixes, tem não sei o quê. A fauna é riquíssima. Aí tem um peixe ali quase morto desenhado ali, assim, sabe? Mas já pode com o mapa... A gente vai aqui, na terceira cobrinha, a gente vira à esquerda. Na terceira cobra, vira à esquerda da montanha. Mas, olha, depois o Juliano que tem esse mapa, porque eu dei o meu pra ele. Mas eu tenho o print da foto. No mapa, eu tenho um momento que eu falo, eu não vou pra esse lugar aqui, porque aqui tem peixes grandes. Pela foto, parecia peixes grandes. Uma região que tem peixes, os peixes eram pequenininhos de frutos, porque tinha árvore frutífera. Então, eu vou pra outro lugar. Então, eu até falo isso. Mas eu sabia que o Lago Grande, ele tava sempre à minha esquerda, sabe? Assim, só que eu falava, esse lugar não chegava. Mas, assim, porque eu pensava, eu tenho que chegar, eu tenho que passar o Lago Grande pra conseguir achar um lago menor. Só que aí, por sorte, nesse caminho do Lago Grande, eu achei o Juliano e eu resolvi ficar por lá. Ele me deixou ficar lá. Graças a Deus, né, Juliano? Não sei se ele tá vendo agora. Me salvou, meu Deus. Muito bom. Pra quem não assistiu toda a temporada, nesse momento aí, até ficou um pouco representado ali na hora da edição. Foi você, assim, pelo amor de Deus, acho que eu vou morrer aqui. Digo assim, meu Deus, tô perdida. Aí eu encontro o Ases, né? Que é o caso do Juliano. Que aí chegou ali, graças a Deus, ele tava um pouco mais já estabilizado, né? Conseguiu ali, ele venceu o desafio próprio dele ali. E aí sucedeu no reinado do mel, né? Mas acho que... Não, eu dei muita sorte. Pode falar. Eu dei muita sorte porque ele tinha pego mel um dia antes, né? Então, quando eu cheguei, falei, meu Deus do céu, tem mel. Aí tinha ainda pó, ele tinha algumas larvas, né, do mel também. Comi, falei, nossa senhora, tô feita aqui. E o que eu pensava assim, na minha cabeça, eu não sabia que eu ia encontrar com ele. Eu falava, meu Deus, eu só quero achar esse lugar, um ponto de água, eu só quero beber água e dormir. Eu não quero pensar em abrigo, eu não tô pensando em nada. Porque eu tava acabado, tava muito quente esse dia. Só que eu tava muito cansado, eu cheguei... Foi pra mim, foi o momento mais difícil, até mais do que os insetos, em primeiro lugar. Esse calor, esse cansaço, porque foram quase quatro horas de caminhada. Me mataram. Nesse dia eles me mataram. Acho que eles falaram, vamos testar essa mocinha, vamos ver se ela dá conta de andar com isso mesmo. E aí, pra mim, essa caminhada me matou, eu cheguei exigindo.